Música Música Fala galerinha boa de luta está no ar mais um programa do território do Peniquim e chegamos em nosso programa de número 30 da nossa nova temporada. Então aproveita e se inscreva em nosso canal do Youtube, dê um like no vídeo e siga o território também no Instagram e no Facebook. E agora especialmente para você de casa, os melhores momentos da terceira etapa da Copa Desafio Bravos de Jiu Jitsu, para você assistir no seu celular, no tablet, no computador ou no notebook. Então vamos conferir os melhores momentos da terceira etapa da Copa Desafio Bravos de Jiu Jitsu. Música 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 Senhoras e senhores, é o exército bravo de Inversão e de São Cristo de Dezembro. Aplausos E aí o nosso amigo Nixon fazendo a encarada, ele que marcou presença mais uma vez no evento E venceu por finalização o Pedro Henrique conquistando mais um cinturão na carreira Aplausos E aí 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 Agora mais uma finalização do Doutor Vieira, o Kuririn da Eno Jiu-Jitsu, que teve até pose pra foto no território. Doutor Vieira 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 Olha aí que moço bonito sorrindo para foto no território do Beniquim. Parabéns Curirim e parabéns a Elo Jiu Jitsu também que mais uma vez conquistou o primeiro lugar geral de equipes na Copa Desafio Bravos de Jiu Jitsu. E agora vamos conferir mais uma finalização no evento, uma reviravolta sensacional. O Carlos da Gracie Barra Santo Inês tentou e tentou finalizar com o triângulo, mas foi defendido pelo Thiago Santos que rapidamente saiu da posição e aplicou um armlock indefensável. E agora vamos conferir mais uma vez. E agora vamos conferir mais uma vez. Música Música E neste fim de semana Minas Gerais está recheada de evento. Começando em Santa Luzia com a Copa Brasil de Grappling, evento que inaugura a Confederação Brasileira de Grappling. E no mesmo dia, no mesmo local, teremos o Federação Fight Amador realizado pela Federação de MMA de Minas Gerais. Lembrando que os dois eventos serão no Polo Esportivo de Santa Luzia com entrada franca. É de graça, é 0800, então você pode ir assistir à vontade a esse evento. Vamos então conferir alguns dos combates confirmados para o Federação Fight Amador. Sábado também é dia de Kobo Fight na cidade de Gouveia. Combates valendo cinturão, Muay Thai, Jiu Jitsu, Submission, E-Box e um show de luta no primeiro evento de lutas na cidade de Gouveia. Vamos conferir como está o card para o evento deste sábado que será realizado no Polo Esportivo Dom Serafim Fernandes a partir das 20h. Música Então galera por hoje é só chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim Semana que vem estamos de volta com muita informação e muita luta pra você Lembrando que o Território Tupiniquim estará no Federação Fight, na Copa Brasil Grappling e no Cobo Fight Então semana que vem tem muita luta pra você Aproveita pra seguir o Território Tupiniquim no Instagram, no Facebook Seguir o nosso canal do Youtube, dar um like no vídeo E você pode assistir a gente também na TV Faixa Nobre toda segunda, terça e aos sábados Então galera por hoje é só, um forte abraço e até semana que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho